Não se encontra um grande amor Nas avenidas Nas esquinas ou na solidão de um bar Pode ser uma paixão Enganando o coração Mas depois nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor Num passatempo São momentos, uma transa por transar São mentiras, fingimentos Quem quiser tem que pagar Mas depois nem é bom lembrar Lembrei de você algum dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo No meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois o futuro Mas o rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim Passou por mim como um pedaço Como um pedaço Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Deixar de deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Seu rio que a chuva caía Seu rosto ainda está vivo Seu rosto ainda está vivo No meu olhar Te amei de um pedaço Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois o futuro Mas o rio é pouco demais pra quem busca o mar Passou por mim como um pedaço Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Mas eu consegui Deixar de te amar Mas eu consegui Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim como um pedaço Me deixou assim Me fez tanto mal Mas eu consegui Mas eu consegui Deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero Te lembrar Oh, 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 oh Seus olhos são dois faróis da noite Rasgando a escuridão da neblina São duas luas do horizonte Da minha vida Seus olhos são dois raios de luz Mostrando a direção, a saída São duas velas iluminando a minha vida A minha vida A seu olhar tem um mistério que me atrai Cota de orvalho quando cai Dentro soprando o meu viver A seu olhar tem algo que seduz fascina Água da fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguanto em correntesas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém faz A seu olhar tem um mistério que me atrai Cota de orvalho quando cai Cota de orvalho quando cai Vento soprando o meu viver Cota de orvalho quando cai A seu olhar tem algo que seduz fascina Água da fonte cristalina Brisa do meu amanhecer Cota de orvalho quando cai Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguanto em correntesas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Amém. Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se sempre a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A roupa queimando de tanto desejo O nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Põe um vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz bem acesa Que avise a tristeza Que hoje não dá Que tudo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nem os dois mais liga O amor com essa briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejo Com desejos no olhar Hoje eu vou na casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Seu amor me espera Seu amor me espera E vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Põe um vinho no gelo Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfeitiçar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz e a cesta Que avise a tristeza Que hoje não dá Que tudo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais briga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou na casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espera E vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Meu amor me espera E vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Preparo jamais Preparo jamais Meu amor me espera E vou logo chegar Eu vou logo chegar E vou logo chegar E vou terei